Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Hoje é domingão, dia 7 de junho de 2020, estamos aqui dando um rolê aqui no deck do... esqueci o nome do negócio aqui, mas é aqui, estamos dando um rolê aqui, essa manhã gostosa, agora deve ser umas 9, mais ou menos, o tempo está bom, está céu limpo, como vocês podem ver, está uma maravilha hoje para dar aquele rolê gostoso, o pessoal gosta de dar um rolêzinho, fazer uma caminhada, andar de parto, então amanhã muito boa, é um lugar agradável, e vou chegar aqui, muito bonito aqui, olha, lugar agradável, tudo, na hora, muito gostoso, mas não vai ficar aqui, Titanic, Olha o cara lá, na água lá, não sei o que está aprontando lá não, O cara está caçando, o cara está caçando ouro, ouro, metais, lá na água, olha lá, que doideira